Música Uma sessão solene no Palácio Tiradentes marcou o encerramento da Semana Brasileira de Enfermagem, que acontece há 85 anos no país. Promovida pela Associação Brasileira de Enfermagem, a semana conta com palestras e debates sobre a atuação dos profissionais e reúne propostos que possam estimular a valorização da categoria. A categoria escolhe em processo eleitoral o tema que ela quer debater. E nesse ano nós escolhemos rompendo bolhas para o existir e o coexistir da enfermagem. E nesse momento a gente escolheu o terceiro eixo do tema, que está ligado ao nosso protagonismo na vida societária, na política, como uma forma de romper bolha de uma profissão que foi sempre calada, que foi sempre considerada complementar e pouco reconhecida pela sociedade, excetuando nos momentos de crise, de guerra, de epidemia. Aí a sociedade vê a enfermagem de perto. A enfermagem é a maior força de trabalho do SUS e tem mais de 80% de sua força de trabalho é de mulheres. Então é um segmento muito importante, muito forte e que no nosso país é sempre secundarizado, colocado de lado. Então fazer esse movimento aqui hoje, essa homenagem, isso representa muito para nós, sobretudo para nós gestores do SUS. Durante a cerimônia, também foi entregue a nove profissionais o diploma Ananeri da Saúde, uma homenagem da LERJ aos trabalhadores da área. Ananeri foi a primeira mulher enfermeira do país. Muito me honra, me deixa muito feliz de ser uma carioca, associada da Sessão Rio de Janeiro, que está na associação em nível nacional e ter a oportunidade não só de ser homenageada, mas estar junto com a sessão, homenageando a todos aqueles que se disponibilizaram de contribuir para a sessão, pelo fortalecimento da BEM Sessão Rio de Janeiro e para o fortalecimento da enfermagem fluminense. A luta por melhores condições de trabalho e reconhecimento salarial foi destacada pelas profissionais que atuam no setor público. Nós estamos aí com a eminência de aprovar uma PEC, que é uma emenda constitucional, para garantir 30 horas para a classe trabalhadora da enfermagem e reajuste do piso salarial anual. Então é muito importante que a gente possa, junto com o senador Davi Alcolumbre, o mais rápido possível designar um relator para garantir a real valorização para a enfermagem. Nós estamos 24 horas na beira do leito, zelando, cuidando das vidas. E eu costumo dizer que a enfermagem não desiste nunca, porque até mesmo quando algum familiar pode pensar que o paciente morreu, a gente está lá, em cima dele, fazendo as manobras de ressuscitação e muitas vezes ele retoma a vida. E esse é o nosso trabalho, garantir vida e dar saúde. O que a gente precisa é que a enfermagem seja tratada com dignidade, com respeito e que possa ter todas as suas demandas assistidas e as demandas feitas pelo governo, que o governo entenda que nós temos, sim, os nossos direitos, que a gente quer esses direitos e a gente está cumprindo com os nossos deveres. A cerimônia foi conduzida pela deputada Marta Rocha, que elogiou a dedicação de enfermeiros e técnicos de enfermagem na linha de frente da área da saúde. Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Saúde durante a pandemia da Covid, portanto me aproximei muito dos profissionais da saúde e fiquei muito feliz quando o nosso mandato foi escolhido para proceder a essa homenagem tão importante desse prêmio Ananegui, para aqueles profissionais que se destacam na área da saúde pública, essa figura feminina de relevância que é a enfermeira Ananegui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL